Oi, hoje quero falar sobre Tzarn, o Exército de Defesa de Israel. Não é à toa que o nome é Exército de Defesa e não as Forças Armadas de Israel, por exemplo. Nós consideramos o Exército como o mal necessário para sobreviver como Estado e como povo, mas não vemos isso como um objetivo propriamente dito. Seríamos muito felizes se pudéssemos dispensar a existência desse Exército e pudéssemos viver em paz com os nossos vizinhos e com todo o mundo. Mas, infelizmente, as coisas são um pouco complicadas e temos que manter nossa força militar para existir. Servir o Exército é um dever e uma honra de todo cidadão israelense, inclusive beduínos, drusos e outras minorias. Muçulmanos são isentos, porque esses serviços poriam uma situação muito delicada, mas se querem podem voluntariar e temos alguns muçulmanos servindo também. Judeus que querem servir sem tomar a cidadania israelense podem vir, servir e voltar a seus países de origem. Porém, o Exército de Israel é o único do mundo onde não existe a tradição de obedecer ordem cegamente. Se um comandante dá uma ordem ilegal, o soldado não tem só o direito como o dever de recusar essa ordem. É dever do soldado ser uma pessoa moral e não cometer atos ilegais. É muito difícil comandar soldados em combate que têm dever de recusar, mas vocês sabem que mesmo com isso somos um Exército muito capacitado. O importante é saber que as tradições da justiça e da moral judaica são parte inseparável da vida do nosso Exército. Até semana que vem.